O namoro entre Alan e Flamengo estava prestes a virar um casamento feliz. Estava. Isso porque a crise nos bastidores do Atlético Mineiro congelaram as negociações com o volante. O motivo do congelamento é a rescisão contratual com o técnico Eduardo Cudê. A cúpula mineira não vai dar andamento em nenhuma negociação até que todo o embrólio com o treinador seja definido. Diretores e agentes de Cacu Cudê se reuniram virtualmente nesta quarta-feira e acertaram alguns termos de uma rescisão contratual a Migado. Mas ainda restam os últimos detalhes, como a retirada de itens pessoais da cidade do Galo e o pagamento do salário em aberto para o treinador ser página virada no clube. Do outro lado, o Flamengo espera concretizar a compra de Alan nesta quinta-feira. Pedido por Jorge Sampaoli, o Fly estava disposto a pagar 40 milhões de reais, além de bônus por metas pelo volante. Mas, segundo informações do site Fala Galo, especialista em notícias do Atlético, pessoas próximas ao volante falam em reviravolta no caso. O Flamengo não vai desistir de contar com o Alan. O clube deve fazer uma nova investida para não perder o volante na janela de transferências. Eu tento me desligar sobre essas informações, deixo para eles cuidarem, avaliarem se vale a pena ou não. E estou aí para qualquer coisa, se eles quiserem conversar, mas eu estou feliz aqui, sim. Teremos, então, novos capítulos desta novela. Olha aí, Bruno, o que a gente estava falando sobre carregar o piano, correr o campo inteiro, correr pelos outros. Isso aí carrega uma orquestra inteira, hein, Mari? Exatamente. O mapa de movimentação do Alan pelo Atlético, sem considerar estaduais, tá? 135 jogos, a média de passes certos, interceptações, bolas recuperadas, isso considerando uma média por jogo. Mas tem muita coisa que também não entra no número, né? E daqui a pouco a gente discute mais sobre a importância do Alan dentro de campo. Ah, o mais relevante ali é o mapa de movimentação, né? É alguém que todo o treinador quer e o Sampaoli também vai em busca disso. Já vamos chamar, então, o Pedro Henrique Torre para ele trazer para a gente o lado rubro-negro nessa história. Por aí, Pedro, continuam acreditando em um final positivo para o Flamengo na negociação? Tudo bem, Bruno? Bom dia para você. Bom dia, Mário Spinelli, Mário Pereira, Prats também, todos os amigos que estão com a gente nesse Esporte Center. O Flamengo acredita que sim, Bruno, porque considera a negociação bem encaminhada, considera normal ter chuvas e trovoadas assim no meio do futebol. O Flamengo sabe muito bem o que é isso. Há duas, três semanas estava sob chuvas e trovoadas e o Atlético agora passando por um momento um pouco mais turbulento aí, com a saída do Cudê, entrada de um novo técnico. É natural, o Flamengo tinha a expectativa de finalizar essa negociação nessa semana. Pode dar uma atrasada, mas sabe que é uma negociação, tanto essa quanto a do próprio Dela Cruz, que são negociações que vão necessitar daquele famoso gelo no sangue, que o Marcos Braz sempre fala. Tranquilidade, tem que saber, são cifras bem altas também. Então, são negociações que vão, voltam, vão e voltam, estica para lá, estica para cá. Mas o Flamengo considera que já andou bastante, está bem encaminhado. E até o jogador tem esse desejo de vir para o Rio de Janeiro também, assim como o Dela Cruz. Então, conta com esses pontos a favor. Acredita que sim, vai ter o Alan e também, quem sabe, o Dela Cruz ali, o River fazendo um pouco mais de jogo duro, né? Nessa situação financeira. Na questão do Alan, situação mais encaminhada do lado financeiro. Então, acredita que sim, vai ter esse jogador. É só esperar um pouco. Repetindo, gelo no sangue, como disse o Marcos Braz. Ô Pedro, e tem uma informação, né? Eu já tinha falado sobre isso antes, mas acho bom frisar aqui para o Fundo Esporte, que é o seguinte. E vai exatamente concordando com o que o Pedro trouxe da parte do atleta. Há um tempo, quando ele foi vinculado, o Alan foi vinculado ao Palmeiras, informações minhas, que eu sei de bastidores, é que o próprio staff do jogador buscou o Palmeiras para oferecê-lo. E o Alan tinha vontade de sair. Não é à toa, e também não é novidade, que pelo próprio áudio que estava na matéria do Bruno, o jogador, quando ele não quer sair, ele fala, eu estou feliz aqui, estou tranquilo, isso não é especulação, eu não falo. A todo momento é, se o clube achar que é bom, eu saio. Então, o Alan nunca foi resistente à negociação dele. A princípio, a informação que a gente tem é que ele quer sair, ou ele está disposto a sair, não faria força para ficar. Então, assim, agora nós temos três elementos na avaliação. O Atlético, o desejo do Alan, e claro, a questão contratual que ele tem com o Atlético, e aí o lado do Flamengo, que quer o jogador. Mas sim, pelo jogador, acertando valores, não faz nenhuma força para ficar. Galera, primeiramente, sejam todos bem-vindos aí ao canal, estamos trazendo aqui essa notícia de hoje, atualização, então vamos lá. Botei no início aí, esse corte, esse trecho da matéria da ESPN, explicando como que está a situação do Alan. Por quê? Ontem fiz uma live aqui no canal, ontem à noite, falando já dessa notícia que o Atlético não estava querendo dar o braço a torcer, ou seja, ceder, finalizar na negociação. Então vamos atualizar hoje, como vocês puderam acompanhar aí. O lado do Flamengo, o Flamengo acertou tudo com o jogador, com os representantes do jogador, questões salariais e tudo mais. Com o Atlético, o Atlético estava encaminhado também para aceitar a proposta do Flamengo. Só que aí entrou a questão, como vocês viram na matéria aí no início. O Atlético perdeu o seu treinador, está perdendo, ainda não é 100%, mas eles estão ali tentando chegar a um acordo para definir logo essa rescisão. E aí, com a saída do treinador, há toda essa questão da pressão da torcida e tudo mais. A gente perde o treinador e ainda vamos perder um jogador, ainda mais para o Flamengo, que é um rival direto na briga por títulos. Por isso, o Atlético, nesse momento, travou as negociações, não quer liberar o jogador. Por outro lado, como vocês viram na matéria também, o jogador quer. Ele já expressou o sentimento, o desejo dele de sair, de tentar respirar novos ares. E o Flamengo seria o destino. Então, pelo lado do Flamengo, o Flamengo trabalhava com a possibilidade de definir essa situação até hoje, quinta-feira, mas, por enquanto, o Atlético travou, não quer. Houve uma reviravolta aí. Como vocês viram, o pessoal que cobre o dia-a-dia lá do Atlético disse que o Atlético não vai liberar o jogador por hora. Então, essa é a situação de momento. Portanto, ontem, na live, muita gente falando que essa informação não procedia e tudo mais. Por isso, estamos atualizando vocês. Sobre, já pegando o gancho também, para falar aqui do De La Cruz, rapidinho, galera, pedi a vocês para não esquecer de deixar o like aí na live, estar no vídeo, e se inscrever no canal. O Flamengo se representou ontem, treinou ontem à noite. Treina hoje em dois períodos, amanhã também em dois períodos. E o Flamengo está aguardando também a situação do De La Cruz. De La Cruz está na mesma situação, bem parecida à novela do Alan do Atlético Mineiro. De La Cruz também é um jogador que tinha o desejo de vir para o Flamengo, jogar no Flamengo. O Flamengo acertou valores com os representantes dele, com o Liverpool lá, que tem 50% dos direitos do jogador, e os outros 50% do River Plate. E aí fez a proposta e caminhou a proposta, o River recebeu a proposta, só que aí, nos 45 do segundo tempo, o River deu uma travada. Por quê? Porque o River também pretende esperar a última rodada da Libertadores. Caso o River se classifique para a próxima fase da Libertadores, o River não pretende liberar o De La Cruz agora, porque ele acha importante ter esse jogador no elenco. Mas, se o River for eliminado da Libertadores, isso facilitaria. Portanto, a informação da TNT Esporte da Argentina, que neste momento o River não vai liberar o jogador de La Cruz para o Flamengo. O Flamengo está otimista, mas o River fez uma pedida maior. O Flamengo ofereceu dinheiro, eles pediram um valor maior, para ganhar tempo para ver, para esperar chegar a última rodada da Libertadores, para ver se o River Plate se classifica à próxima fase. É isso. Atualizações dadas. Pedi a vocês para não esquecer de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal. Mais tarde eu estou aqui fazendo aquela live para interagir com vocês, trocar ideia, trazer um apanhado do dia do Flamengo aí, daquela atualização geral. Então é isso. Agora eu fui. Saudações rubro-negras. Salve o Flamengo sempre. Tamo junto, nação. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.